A gente começa o balanço geral repercutindo imagens que mostram um homem que foi atingido por disparos de arma de fogo depois de ameaçar moradores e policiais militares com duas facas. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem várias passagens pela polícia. O caso foi registrado na zona rural de Divino das Laranjeiras. É o Miguel Brás quem vai contar isso aqui. Miguel, estou vendo ali as imagens que alguém naturalmente pode ter feito com o celular, pelo que parece ali. E aí é o momento do disparo, né? Você vai contar sobre esse caso lá de Divino das Laranjeiras, Miguel? Por favor, bom dia, meu amigo. Ei, Nico, ótimo dia para você e para todos que estão conosco pelo balanço geral. Olha só, essa história poderia ter sido pior. Por quê? Além de uma pessoa que ficou ferida, outra pessoa poderia ter sido morta. Por quê? Essa pessoa foi salva por um aparelho celular. Mas como assim? Salva por um aparelho celular? A PM informou o seguinte, que alguns moradores disseram que um homem em surto psicótico estava ameaçando algumas pessoas com duas facas. E antes disso, esse homem teria atacado um morador do distrito de Macedônia. Só que ao dar a facada, o golpe atingiu o aparelho celular da pessoa que estava no bolso. Com isso, a pessoa conseguiu escapar. Rapidamente, a polícia militar foi para o local, conversaram com o homem, pediram para que ele deixasse a faca, para que ele largasse a faca. Só que ele não obedeceu. Aí ele tentou avançar para cima dos policiais. E um dos militares atirou contra o homem para se defender. O homem foi atingido na perna direita e nas nádegas. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde local. Mas depois, ele foi transferido para um hospital aqui de Governador Valadares. Reforçando que, segundo a polícia, ele estava em surto psicótico, de acordo com alguns moradores. E estava ameaçando algumas pessoas. A polícia ainda informou que ele possui 13 passagens criminais. Por furto, lesão, violação ao patrimônio, ameaça. E também, o homem era considerado foragido da justiça. Portanto, estão aí as informações repassadas pela polícia militar, Nico. Obrigado, Miguel. Obrigado. Daqui a pouquinho você está de volta. Deixa a imagem aí. Deixa a imagem aqui para mim. Deixa a imagem aqui. É. Nós estamos falando aqui o que está narrado no boletim de ocorrência. É o boletim de ocorrência que está colocando essa categoria de surto psicótico. Não é isso? Foi o que eu entendi. Eu não sou especialista em psicologia nem psiquiatria. Aí vai ensejar uma ordem judicial ou o juiz requisitando alguém para fazer uma perícia, para ouvir o homem, para saber como é que está o estágio dele, qual é o histórico, se estava sendo medicado ou não, se faltou algum medicamento, está sendo acompanhado por algum órgão do município ou do estado, nas vias aí da saúde pública. Isso é uma coisa. A outra coisa é que toda ação policial, qualquer que seja ela, quando tem esse norte, ela passa por uma investigação administrativa, um inquérito administrativo da própria polícia, né? Que visa resguardar a atuação dos policiais que estão na ocorrência e, claro, trazer a verdade dos fatos. Então, a polícia não falou com a gente sobre isso, né? Fica aberto aí ao comando responsável pela Cidade Divina das Laranjeiras que queira falar para explicar a conduta dos policiais. Porque ali, olha, olha todo mundo correndo lá no fundo, olha, isso é importante mostrar aqui, olha, começo da imagem, olha, aqui é a população, aqui, olha, o povo correndo, por quê? Está com duas facas, alguém está falando que é surdo psicótico, já tinha tentado contra a vida de uma pessoa que foi salva porque tinha um aparelho celular na roupa, no corpo, aí a facada não acertou, mas estava com armas, olha lá, o povo está correndo e a polícia, ali é aquele momento que fala, senta, calma, rapaz, para, calma. Larga a faca. A polícia está ali para isso, né? É. E aí faz os disparos, olha. Faz o disparo para conter, né? Para conter a pessoa. É o que a polícia tinha de recurso. Mas quem vai avaliar isso aí é exatamente o inquérito administrativo aberto pela própria polícia. Estamos à disposição aqui. Se o pessoal da polícia militar quiser mandar o vídeo aí para a nossa produção ou falar com a gente, o balanço geral vai até 1h30, que horas vamos ler? Até 1h50? Até 1h45. Alguém do comando da polícia que deve falar sobre esse caso aí, a gente volta no assunto aqui. É. Vem, obrigado, viu, Miguel.